Hello, welcome to my class! Bem-vindo à minha aula e hoje nós vamos fazer uma aula de praticar inglês com músicas e esta é a nossa música de número 51. Sim, existem outras 50 aulas de música para que você possa fazer, praticar o seu inglês, aprender vocabulário, é muito bacana. Se você ainda não conhece essa playlist, estúdio, você vai amar o vocabulário e todas as estruturas que nós destacamos ali para vocês, ok? Hoje nós temos uma música gospel muito, muito linda, de verdade, que é What a Beautiful Name, What a Beautiful Name, você vai dizer What a, What a Beautiful Name. Let's go! You were the word, you were the word at the beginning, at the beginning, mas ela fala at the beginning, não é mesmo? Linda, linda a voz dessa cantora, dessa singer. Quando eu digo you were, you were é o verbo to be no passado, você foi ou você era, você foi ou você era, neste caso é você era, uma música que ela está cantando para Jesus e ela está dizendo You were the word, word é a palavra, word é o mundo, não confunda, tá? Então eu vou pedir para o editor colocar aqui, word, palavra, word, word, tem uma dobrinha na língua ali para fazer este L, significa mundo. Então, você era a palavra, at the beginning, no começo. One with God, one with God, one with God, with God, é aquele with do TH, não é mesmo? Um com Deus, one with God, the Lord Most High, the Lord Most High. Lord é Senhor, Most High é o mais nas alturas, High vem de altura, ou seja, o Senhor mais elevado, ou o Senhor Has que multiple, pois é o menos bodies que tem, ou seja, o Senhor mais elevado, pode fazer Alô, o Senhor mais elevado, onde você pode perceber, Word é o Sobador, altíssimo, your hidden glory, Significa a sua glória escondida. To hide é esconder. Esse hidden é o passado participio, é o tercera coluna do verbo esconder, então a suwa hidden glory, a sua glória escondida in, creation. Na criação. A sua glória escondida na criação e ela vai completar agora. Now revealed in you our Christ. Our é o possessivo de é nosso, né? We, nós. Our, nosso. Então, a gente sempre vem falando sobre isso. Se você acompanha as minhas dicas, você já está por dentro. He, ele. His, dele. She, ela. Her, dela. We, nós. Our, nosso. Now revealed. O revealed é a terceira coluna também, o passado participio de reveal, que é revelar. Agora revelada em você, in you our Christ. Em você, nosso Cristo, né? Revelada em ti, nosso Cristo. Então, o quê? A glória que estava lá escondida na criação, agora está revelada em Cristo. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Eu já disse no começo, ela vai dizer What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Ou seja, que lindo nome é este. A gente fala em português. Mas, literalmente, ali no inglês é Que nome lindo este é. Este é. Tem que ter o it. Eu não poderia dizer Que nome lindo é este de outra forma. Porque se eu colocasse o é primeiro, viraria uma pergunta do verbo to be essa ali. Não é o caso da estrutura. É uma afirmação. Que lindo nome este é. What a beautiful name it is. E ela fala por duas vezes, né? What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my king. The name of Jesus Christ, my king. The name of Jesus Christ. O nome de Jesus Cristo, my king. Meu rei. Até aqui tudo bem, bem literal. Mas a próxima linha tem um ponto de gramática muito importante que eu quero mostrar para vocês. What a beautiful name it is. Nothing of this. What a beautiful name it is. Que nome lindo é este. Agora ela diz nothing. Nothing é nada. Nothing compares to this. Nada compara a isto. A este. A este nome. Nada se compara a este nome. Mas esse compares tem que ter um S. Porque é como se fosse uma terceira pessoa ali. Nothing compara. Nada compara. Ok? É como se fosse ali a terceira pessoa. He, she ou it. No caso, it. Porque é uma coisa, né? Não é nem ele nem ela. É isto. Não se compara. Então, tem o compares. Não pode esquecer deste S. Porque, na verdade, isso é a conjugação do inglês, né? Para as pessoas I, you, we e they. Eu, você, nós e eles. Nós não colocaríamos este S. Ficaria I compare, you compare, we compare, they compare. Mas he, she, it tem S. He compares, she compares, it compares. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Que lindo nome este é. O nome de Jesus. Esta frase agora é uma das frases mais lindas da música, na minha opinião. Que diz assim. You didn't want, you didn't want. Aqui temos um ponto de gramática importante também. Em inglês, você sabe que o verbo vai manter ali na negativa e na interrogativa da mesma forma, tanto no presente quanto no passado. Por exemplo, eu não quero. I don't want. Eu não quis. I didn't want. Want permaneceu o mesmo. O que muda é o não. Se eu falar don't, é o presente. Se eu falar didn't, é o passado. Quando ela diz ali pra Jesus, you didn't want, você não queria. Não queria o quê? You didn't want heaven. Você não queria o céu, o paraíso, né? O heaven. Este céu que nós olhamos é o sky. E o céu, o paraíso, é o heaven. You didn't want heaven. Você não queria o heaven without us. Without é sem. Us. Sem nós. Você não queria o céu sem nós. Olha que linda essa declaração, né? Fazendo pra Jesus. E é uma pura verdade. Jesus não ia querer, né? Um céu vazio. Ele queria nós com ele. So Jesus, então Jesus, ela está dizendo, you brought, você trouxe. To bring é trazer. I bring, I brought. Eu trago, eu trouxe. E ela fala pra Jesus, so Jesus, então Jesus, you brought, você trouxe. Trouxe o quê? Heaven down. Os céus para baixo trouxe dentro dele, na verdade, né? Quando ele veio à terra, ele estava aqui na terra representando Deus, o Pai, andando conosco. E você sabe que depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou aos céus, ele não deixou aqui a terra desamparada, não. Ele enviou o Espírito Santo para estar preenchendo a terra aqui com a presença dele. E o melhor de tudo, o Espírito Santo agora pode morar dentro de cada um de nós que aceitamos essa verdade como única nas nossas vidas. Maravilha isso, não é mesmo? Já parou pra pensar? Esse great você já deve ter visto por aí, eu já falei muitas vezes que significa ótimo, né? Great, ótimo. Mas ele também significa grande. Sabe quando nós queremos falar, sei lá, de um grande escritor? Ah, fulano é um grande escritor. Você não vai usar a palavra big para dizer que ele é a big writer. Ele não é um big writer, só se ele fosse um gigante. Nós dizemos que ele é, ou ela é, a great writer. Um grande, um ótimo escritor, um grande. Quando ela diz aqui que my sin was great, o meu pecado, sim, é a palavra pra pecado com N, sim. Foi grande, o meu pecado era grande, era. Olha o verbo to be no passado aqui também, no começo era you were. E he, she, it, nós usamos you, I, nós usamos was. Eu era, I was, eu fui, I was. Ele era, he was, ela era, she was, isto era, it was. Então, o meu pecado é um it. It was great. O meu pecado era grande, mas olha só o que ela continua dizendo. Your love, your love, o seu amor was greater. Quando eu coloco esse er ali no final, quer dizer que ele era maior ainda. Ou seja, não existe a palavra mais grande, mas quer dizer maior. Então, o meu pecado foi grande, mas o seu amor foi maior. Greater. What could separate us now? Us, nós, não é mesmo? What could, o que poderia? Esse could é um verbo modal. Ele tem uma regrinha específica ali pra ele, todos os amiguinhos modais dele. Então, could significa poderia, tá? Pode ser também no passado, pode, mas isso nós vamos deixar para uma outra aula. What could separate? O que poderia separar nos? Separate us now. O que poderia nos separar agora? Seu amor foi grande, você veio à terra, né? Tá tudo certo. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. E agora aqui nessa parte deste refrão, ao invés de falar What a beautiful name it is, ela diz What a wonderful, what a wonderful. Wonderful é maravilhoso. Que nome maravilhoso é este? What wonderful name it is. What wonderful name it is. Que nome maravilhoso é este? The name of Jesus Christ, my King. The name of Jesus Christ, my King. O nome de Jesus Cristo, o meu Rei. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. Mais uma vez, what a wonderful vai virar What a wonderful. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. Mesma coisa, né? Nada compara-se a isto. Nada compara-se a este nome. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Que nome maravilhoso é este? O nome de Jesus. Death could not hold you. Death é a morte. Death. Termina com este TH. Eu sei, ele é chatinho porque nós não temos este fonema na língua portuguesa, né? Quando nós aprendemos a falar aqui no Brasil, nós não usamos este TH em nenhuma sílaba da nossa língua. Então, death tem que pôr essa língua assim, que é essa pontinha pra fora aqui no meio dos dentes, pra falar death, que é a morte. Mas ela continua aqui dizendo, could not hold you. Could not. Olha aqui o could no passado. Could not é a mesma coisa que couldn't. Não pôde. A morte não pôde hold you. To hold é segurar, prender. A morte não pôde prender você. Não pôde te segurar. Nós traduzimos em português, na linguagem, sei lá, mais bíblica assim, dizendo, a morte não pôde detê-lo. Fica bem interessante, não é mesmo? E ela continua dizendo assim, the veil tore before you. The veil é o véu. Tore é o passado de to tear apart. Tear é rasgar. Tear apart. Rasgar e separar. E o tore é isso no passado. O véu se rasgou, se separou before you. Before pode ser antes, mas também pode ser ante. O véu rasgou-se ante a você, na sua presença. You silenced. You silenced é você silenciou. E ela diz the boast. The boast é vangloriar-se, gabar-se. Quando ela diz ali, you silenced the boast, você silenciou, digamos que, a vanglória do que? Of sin and grave. Do pecado, como nós já vimos, sin é o pecado. And grave. Grave é o túmulo. Pode ser uma caverna, mas também é um túmulo, ok? Então, você silenciou a vanglória do pecado e do túmulo. Ou seja, simbolizando ali a morte, não é mesmo? The heavens are roaring. Esse to roar é rugir. Roar. Roar. Roaring é rugindo. The heavens are roaring. Os céus estão rugindo. Os céus estão gritando. The praise of your glory. O louvor da sua glória. For you are raised. Verbo to be aqui, you are. Você é raised. Você é ressuscitado. Você é ressurretro. To life again. Ou seja, você ressuscitou para a vida novamente. Em português, nós preferimos usar essa expressão no passado. Tu ressuscitaste, né? Usando essa linguagem. Mas em inglês, no original, ele está ali no presente. Você é ressurretro para a vida. Again. Novamente. You have no rival. You have no rival. You have no equal. You have é você tem. No está simbolizando ali que você não tem. É uma forma de fazer uma negativa também. Você pode usar o any, o some ou o no. Fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. É muito importante que você assista para entender melhor sobre esse assunto. Quando você pode usar o some, que significa um, algum. Quando você pode usar o any, que pode significar nenhum, qualquer, algum. E o no também é uma dessas palavrinhas. You have no equal. Você não tem nenhum igual, né? E a primeira parte. You have no rival. Você não tem nenhum rival. Quer dizer, não tem ninguém que possa lutar contra você, porque você está acima de todos. E não tem ninguém igual a você, né? Você está acima de todos, ela está dizendo. Now and forever, God, you reign. Agora e para sempre, Deus, you reign. Você reina, ou como nós dizemos em português, tu reinas. Agora preste muita atenção nessa estrutura. Se você estiver ouvindo a música desatentamente, talvez você entenda ela falando you is the kingdom. Talvez você entenda isso, não é verdade? You is. Vamos lá. You é você. Your é seu ou sua. Yours é o seu ou sua. Também. Fiz um vídeo falando sobre isso. Não vou conseguir explicar tudo para você agora. Assista o vídeo e vou deixar na descrição que vai falar sobre esses possessivos. Do caso oblíquo, caso recto, todas essas coisas, né? Os pronomes e os possessivos também. Então, vou deixar aqui na descrição. Você vai entender melhor. Sim, existe esse seu, sua que é yours. Quando ele sofreu uma ação. Ele está ali para dizer que é dele, realmente, ponto. Yours. Seu ou sua. Então, ela diz, yours is the kingdom. Seu é o reino. É como se ela estivesse dizendo, the kingdom is yours. Só que na música, você pode inverter. The kingdom is yours. O reino é seu. Ou seja, seu é o reino. E yours is the glory. Yours is the glory. Oh, yours is the glory. Parece you is the glory, né? Mas estaria errado. É yours is the glory. Sua é a glória. E ainda, yours is the name above all names. Yours is the name. Seu é o nome above all names. Sobre. Esse above é sobre, que está sobre alguma coisa. Sobre todos os nomes. Teu é o nome que está acima de todo o nome. Entende? Lá na primeira parte, nós cantamos, what a beautiful name it is. Depois foi, what a wonderful name it is. Ou seja, que nome mais lindo, que nome mais maravilhoso. E agora, ela diz, powerful. Power é poder. Powerful. Cheio de poder. Poderoso, ok? Então, what a powerful, que poderoso vai virar, what a powerful name it is. Que nome poderoso é este? The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Que nome poderoso é este? The name of Jesus Christ, my King. E mais uma vez, what a powerful name it is. Nothing can stand against. Against é contra. Stand é se levantar, ficar em pé. Stand by me, lembra? Fizemos essa música, também está aqui na nossa playlist. Stand by me quer dizer, levante-se, fique ao meu lado, posicione-se ao meu lado. Ou seja, esteja ao meu lado. E quando ela diz aqui, nothing can stand against, nada pode se levantar contra. Nada pode ficar em pé contra este nome poderoso. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Que nome poderoso é este? O nome de Jesus. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha tido uma revelação, entendimentos diferentes dessa música. Tenha entendido ali os pontos de gramática que eu expliquei. Qualquer dúvida, me deixe nos comentários. Se você gostou, também me deixe nos comentários. Me fale, se você já conhecia essa música, qual a sua experiência com esta música. Eu vou ficar muito feliz. Não deixe de ver na descrição o vídeo sobre some, any e no. E também dos pronomes lá, que é o título deste vídeo é Diminuem 70% os seus erros. E é verdade, se você dominar estes pronomes e os possessivos, você vai diminuir muito os seus erros no inglês. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. God bless you so much. See you soon. A gente se vê na próxima aula.